É, tô aqui na minha cidade, né, o item da fazenda, que a gente pega a missão, tarefa dela na corrida, e vou tá ensinando pra vocês como vocês tratarem, como vocês cuidarem da cidade pela prefeitura, esse prédio branco aqui é a prefeitura. Então, você clica na prefeitura e ela vai te mostrar todas as pessoas, todos os visitantes que estão aqui na prefeitura, pela opção todos, você vê quem são, olha, eu tenho, tá vendo aqui embaixo, cabem 24 visitantes na minha cidade, eu só tenho 15 no momento. Então, quando o próximo trem vier, ele vai trazer mais 8 visitantes, eu vou ficar com 23, num total de 24, significa que eu posso ir com o meu trem buscar em outra cidade, entre vocês que são meus vizinhos, novos visitantes, tá? Então, agora a gente vai entender, vai aprender a usar a prefeitura, eu venho na prefeitura, abro aqui, e vou poder ver. Ociosos é quem tá esperando ser mandado pra um prédio, tá vendo, ó, aqui ele me mostra aonde essa visitante já foi e quais são os prédios que ela tem pra visitar. Ó, eu vou pegar um visitante que chegou agora e ele quer ir pra três prédios, o aplicativo já me mostra aonde é o prédio que ele vai, que vai demorar mais e indica pra que eu possa enviá-lo pro prédio, mas o aplicativo não sabe se todas as vagas estão ocupadas ou se elas estão vazias, então ele vai sugerindo pra onde eu possa mandar. Eu vou pegar um que eu já atendi e vou mostrar pra vocês, ó, a Anne, ociosa, ver visitante, ó, ela já passou pela loja de presentes e ela tá precisando ir pra lanchonete, clico aqui, mandei ela pra lanchonete, não faço mais nada com ela. Tá vendo aqui, ó, na minha loja de presentes que tem uma pessoa com um presentinho na mão? Se eu esbarrar na loja de presentes sem querer ela me der o presente, eu perco a missão que eu tenho na tarefa da corrida, que é atender X visitantes. Como eu não estou na tarefa ainda, se eu tocar nela e eu capturar o presente dela, eu perdi de atender um visitante pra bater minha meta. Então, é muito importante não tocar nos prédios, vem na prefeitura, olha ela pronta aqui, ó, se eu coletar a recompensa e ela já passou por todos os prédios, ela conta como um atendente, um atendimento completo. É isso que é o segredo pra gente trabalhar quando a gente tá fazendo a corrida e a sua tarefa é atender visitantes da corrida, ok? Da sua cidade. Então, vou pegar os ociosos aqui e vou mandar um deles pra algum lugar e já vou fazer o próximo. Vou pegar o Benjamin, ver visitante, ops, e vou mandá-lo para a lanchonete, que foi a sugestão que o aplicativo me deu. Eu vou pegar o Dominique e vou mandar ele pro mercado, porque mercado normalmente é rapidão e tem coisas que a gente tem sempre no nosso estoque, geralmente o mercado faz isso, tá? O que que eu vou fazer agora, gente? Ó, eu não vou despachar todos no vídeo, eu vou fazer o aguardando, a abinha do aguardando. Mandei esse povo tudo pra lá já, agora eles estão esperando pra ver qual é o pedido. Como eu falei que mandei o Dominique, tá vendo que tem um pauzinho ali, amarelinho, é o ponto de exclamação? Ele tá me esperando no mercado ver visitante, o que que eu disse? Ele, eu tenho coisas que ele, eu tenho no meu estoque o que ele tá me pedindo. Eu dou, eu atendo ele por aqui e deixo ele ali, ok? Quando ele estiver pronto, a gente vai pegar a recompensa e mandar ele pra outro prédio. Eu não sei se eu estou com o aplicativo Mobizen aberto, então pode ser que a gente esteja... Ui, meu Deus, tô penando aqui. Mobizen, cliquei no aplicativo errado, daí eu saio, não sei o que que ele tá gravando, não tá gravando. Sumiu meu Mobizen. Deixa eu ver se ele tá aqui em cima. Aí, a película de proteção do meu celular não tá ajudando. E aí, a película de proteção do meu celular não tá ajudando.